O PIBID possibilita essa aproximação real entre a universidade e a escola. E aí nós temos uma série de ações que a gente faz nas duas escolas, Margarida Lopes e Olavo Bilac, e também fazemos em muitos outros espaços educativos de Santa Maria. O ano passado nós chegamos a fazer um concerto didático em Restinga Seca. Então, o PIBID tem esses concertos, ele tem produção de material didático, ele tem oficinas permanentes de instrumento nestas escolas, grupo de estudo, participação em eventos acadêmicos, isso é fundamental na formação dos professores. E o professor de música, ele não é somente professor, mas ele é músico também, então ele precisa atuar como músico. Margarida Lopes e Olavo Bilacos 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 Margarida Lopes e Olavo Bilacos